Correu, escapa, levanta, na boca do gol, Murilo de cabeça! GOOOOOOOL! É do Palmeiras! Murilo! Murilo! Murilo, cruzamento medido no escarpa, parece que põe até com a mão na cabeça de Murilo, ele subiu inteirinho, tirou no goleiro, mandou no canto direito, é gol, Alves Verde em Goiânia, rumo ao título, Murilo, Murilo, Murilo número 26, essa já foi o Renan, já era, já era, Murilo sanguinário no jogo, bem de cabeça, tirando no goleiro, mandando para o fundo do gol, festa, alegria da torcida palmeirense em Goiânia, dominou pela outra vez pelo time do Atlético, levantou para o Dudu, o lateral fechou, bateu, cruzado, Everton largou, voltou, rebote, e Shailon bate, GOOOOOOOL! gol do Atlético, Shailon, Shailon vai para conferir, Dudu foi lançado pelo passe do Marlon, descobrindo o Dudu, livrinho na direita, ele chegou chegando na grandeira, Everton defendeu de forma parcial, Shailon pegou o rebote e mandou para o fundo do gol, aos 20 minutos, 19 e 30, etapa final de jogo, essa já foi, o Everton já era, da Nave!